Olha só, diminuiu o número de enterros de vítimas da Covid-19 nos cemitérios públicos de Salvador. Em julho, mês passado, foram 208 sepultamentos. No mês anterior, em junho, foram 313 enterros de vítimas da doença. Os números são da Secretaria Municipal de Ordem Pública. E é com o titular da pasta, o secretário Marcos Vinícius Passos, com quem a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, os ouvintes da tarde. É um prazer estar falando com vocês novamente e esclarecer e informar a população sobre as ações da CEMOB. Pois é, secretário. Em relação a esses dados, o prefeito Assemineto afirmou essa semana que a pandemia do novo coronavírus está em declínio na capital baiana. Segundo ele, Salvador já vive um momento mais tranquilo em relação à pandemia. Só que os números de casos e de mortes continuam crescentes. Qual a avaliação que o senhor faz sobre a real situação da pandemia em Salvador? Vamos lá. A gente, todo dia, se reúne com o prefeito Assemineto no final do dia e início da noite, justamente para contabilizar as diversas informações que são passadas pelas secretarias envolvidas, enfim, no combate ao coronavírus. Salvador, ela passou por momentos de restrições duas, feitas pelo governador do estado e o prefeito Assemineto, justamente para a gente conter, tentar conter o avanço do coronavírus na nossa cidade. Visto que algumas cidades, como foi relatado pela própria imprensa, os números estavam alarmantes, o número de mortes em algumas cidades eram assustadores. Tanto que a gente viu cenas de sepultamentos em covas rasas, em valas, três ou quatro sepultamentos na mesma cova. E logo quando se iniciou esse processo, o prefeito disse que na cidade dele ele não queria ver aquela cena triste. E todas as secretarias envolvidas, na verdade, praticamente todas as secretarias e diretorias estão envolvidas nessas ações de combate ao coronavírus e resguardando vidas, entraram em ação. E cada um teve a sua prioridade e no nosso caso foi a questão de conter, não conter, mas de ter a certeza que caso viesse acontecer mortes além do que a gente tinha como padrão, a gente não tivesse dificuldade em sepultamentos. E aí, assim foi feito, aí eu posso passar um planejamento que foi feito desde 2000 e desde a gestão, da segunda gestão do prefeito da Seminete, já existia uma preocupação na ampliação do número de vagas nos cemitérios municipais. Uma vez que o cemitério quinta dos lados foi fechado em 2015 e automaticamente os cemitérios municipais absorveram esse sepultamento. Então, já estava no planejamento estratégico do prefeito a construção de mil e quinhentas novas vagas até o final de 31 dezembro de 2020. Isso foi feito, na verdade foi ampliado esse número, isso não existia ainda o coronavírus. Então, para vocês terem ideia, a gente entregou mil e sessenta novas vagas no primeiro semestre, só no primeiro semestre desse ano, tudo sendo construído do final de 2018 para 2019 e início de 2020. E com a pandemia, automaticamente, imediatamente, a gente ampliou esse número, a gente fez uma licitação para mil e oito cento e vinte vagas que estão sendo construídas ainda, já foram entregues aproximadamente quinhentas vagas dessas mil e oitocentos e vinte, sendo mil e cento e vinte no cemitério de Dottas e seiscent e vinte no cemitério de Pataña. Além disso, fizemos um credenciamento com os cemitérios privados de Salvador, a gente ofertou uma compra de vagas nos cemitérios então aproximadamente a gente ofertou 1.500 vagas até então a gente já tem em estoque 600 vagas não adquirimos ainda essas vagas porque só serão pagas a partir do momento que a gente for usar, graças a Deus não está tendo nenhuma necessidade como você mesmo citou em junho tivemos 313 sepultamentos de casos confirmados via covid, que dá uma média de 10.4 por dia em julho tivemos 208 sepultamentos via covid, que dá uma média de 6.9 então a gente vê que tem um decréscimo muito significativo e isso vem em função das ações que vem desenvolvidas pelo governo do estado justamente com a prefeitura de Salvador então o prefeito desde o início ele colocou como meta resguardar a vida a gente sabe que a economia é importante para toda a sociedade para geração de emprego para as pessoas poderem se sustentar mas nada mais importante do que ter vida não adianta a economia estar aquecida, sem vida lógico que nunca seria uma economia aquecida, sem vida e não adiantaria não ter vírus e a economia tentar se aquecer quer dizer que o fato de o número de enterros de vítimas da covid-19 ter diminuído isso não significa que estão diminuindo o número os números de casos mas as vítimas estão se recuperando mais é essa a análise que o senhor faz? sim aí eu deixo mais a cargo da saúde mas sim tem um percentual que saiu aí esses dias que mais de 70% das vítimas foram recuperadas da covid-19 a gente está vendo também pelos leitos e UTI a gente está batendo a média de 70% dos leitos a gente chegou a 68% teve um acréscimo nos últimos 3 dias bateu 73% mas ontem teve um decréscimo novamente o prefeito deve estar anunciando hoje caiu para 68% a gente tem alguns parâmetros que a gente vê que a doença é uma doença que está aí a doença não é importante frisar para a população o covid existe ainda a gente tem que ter muita preocupação ainda tem que ter cuidado tem que agir conforme os decretos o distanciamento social lógico que as pessoas têm necessidade de ir para a rua tem mas com bastante segurança a doença ainda existe ainda a cura não foi feita a vacina não existe ainda o que tem de real é que a doença ainda está aí entre nós e a gente tem que ter muita cautela então os números são positivos são mas não quer dizer que a gente já pode ir para a rua enfim para os locais fazer aglomerações não, não é isso é sim ter precaução e cautela para que essa doença não avance isso a gente está vendo pelos próprios números divulgados no Brasil em cidades que estão voltando a ter o índice aumentando esse índice de contaminação então a doença não está ainda aqui entre nós só que Salvador conforme eu citei em função dos decretos das ações tomadas pelo prefeito Assemineto junto com o governo do estado fez com que a gente conseguisse combater assim combater minimizando a proliferação da doença Secretário nesse período de março para cá com relação a parte dos enterros e dos sepultamentos nos cemitérios municipais teve algum momento que ficou mais delicado e que isso levantou algum tipo de preocupação na gestão dos cemitérios das vagas nos cemitérios aqui da capital baiana não Fernando o momento foi o momento inicial realmente houve uma aflição muito grande porque a gente sabe que nossos cemitérios são cemitérios antigos com a capacidade reduzida em função da área que cada cemitério tem então a gente viu aquelas cenas no norte do país em algumas cidades que os sepultamentos estavam feitos em valas e isso realmente assustou tanto que a gente imediatamente o prefeito deliberou o recurso para a gente fazer a construção das novas vagas das novas urnas a gente correu imediatamente para uma possível criação de um novo cemitério que foi aquele terreno lá no Moçurunga a gente tem correu para um cadastramento dos cemitérios privados então inicialmente houve um alarme muito grande a gente não queria o prefeito não queria ninguém queria ver aquelas cenas em Salvador então é muito prejudicial para a cidade uma cidade que tem um turismo muito forte um turismo pulsante lógico que nesse momento a gente não tem esse momento do turismo mas no futuro vai retomar ninguém queria acho que ficaria marcado aquela cena muito feia em Salvador tendo vagas se apontamentos em valas então a gente correu sim no momento do medo inicial mas como citei graças a Deus não quer dizer também que está tudo controlado o controle tem mas a doença enquanto não tiver doença toda restrição é válida toda precaução é válida estamos como citei números de sepultamentos e esses números de sepultamentos que eu tenho aqui eu estou espaçando nos municipais mas a gente acompanha também os cemitérios privados apesar da gestão não ser nossa mas a gente tem acompanhamento e tem também está em declínio também o número de covid então essa preocupação inicial a princípio está amenizada em função das novas vagas que a gente criou e do declínio dos sepultamentos via covid secretário o senhor concorda com a avaliação de que o pior momento da covid-19 passou aqui em Salvador Fernando é uma pergunta está muito difícil de responder se você for se a gente for fazer comparações entre o quando iniciou e hoje sim podemos ter assim uma perspectiva muito boa mas como eu citei enquanto não tiver a vacina enquanto não tiver a cura a pandemia ela pode o retorno das contaminações ela pode acontecer isso aconteceu em outros países isso aconteceu nos Estados Unidos isso aconteceu em algumas cidades da Europa isso vem acontecendo em algumas cidades do Brasil o aumento da contaminação dos casos em Salvador em função das restrições a gente tem sentido controle e graças a Deus como os números que eu não vou citar de novo aqui para não ficar batendo esses números são bastante positivos uma outra questão que a pandemia do coronavírus trouxe foi a dificuldade do processo de luto porque as famílias não podiam não podem se despedir dos seus entes queridos que infelizmente vem a óbito pela covid-19 da forma como tradicionalmente acontecia houve algum tipo de resistência nos cemitérios municipais para a realização dos velórios mais restritos com o menor número de pessoas ou a população conseguiu entender secretário? Fernando isso eu acompanhei de perto logo no início como a secretária é uma secretária dinâmica a gente tem que estar ativo e tem que estar realmente presente em todas as ações que a gente faz no início houve sim lógico eu até estive presente em dois cemitérios é muito difícil você ter um ente um amigo um querido seu ser aputado ser enterrado e se você não puder nem participar da cerimônia isso lógico isso é muito doloroso a pessoa os familiares os amigos querem dar o último adeus imagine você conviver com uma pessoa durante alguns anos e lógico faz parte natural da vida as pessoas falecerem mas falecerem de uma forma sem nenhum sem nenhum assim de forma assim imediata sem ter uma idade avançada e aí você não poder se despedir lógico que sim mas no início houve uma resistência mas hoje não tem mais a população tem a consciência que essas medidas tomadas são para resguardar vidas também a gente sabe a dor como se fosse a dor do apelo de um amigo de um parente mas essas medidas são feitas justamente para as pessoas que estarem no cemitério não se contaminarem não estou dizendo que o cemitério é um ponto de contaminação até porque a gente faz higienização desinfecção os coveiros são todos equipados com os EPIs mas a gente está tratando com um falecido com uma doença que é altamente contagiosa certo então primeiramente houve resistência mas hoje não a gente está consciente ter consciência que essas resistências são feitas principalmente para recortar vidas para não levar a doença novamente para dentro de casa e graças a Deus o pessoal tem aceitado bastante essas resistências Secretário Marcos Vinícius Passos da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador muito obrigado pela sua participação por esse bate-papo aqui conosco seja sempre bem-vindo e um bom dia Obrigado a você Jefferson Fernando obrigado aos ouvintes sempre que foram solicitados tuas ordens para esclarecer é importante esclarecer nesse momento de pandemia obrigado a todos Conversa que estará disponível logo mais você já sabe nos nossos canais no Youtube Spotify iTunes e Deezer 25 para as 8 na Tarde FM